Fez a gente construir histórias de civilização, por exemplo, até o dinheiro Que não tem como a gente sair do dinheiro que foi uma invenção nossa, por exemplo Então é um objeto e a gente não pode dizer, quer saber? Eu não vou mais viver com o dinheiro, eu vou viver sem o dinheiro Então, gente, objeto quase do José Saramago É um livro de contos que vão falar, vão conversar sobre objetos Mas Saramago, ele não vai fazer uma coisa, assim, óbvia ou, sei lá, surrealista Não, ele vai ser bem alegórico e colocando uns elementos, assim, em todos esses contos Pra gente pensar o objeto sobre diversos pontos de vista Especialmente o valor que a gente dá aos objetos Eu escolhi falar de dois contos desse livro O Embargo e Coisas O Embargo é um conto que vai tratar de um homem que tá na sua rotina Do dia a dia, saindo de sua casa Fazendo as coisas que ele normalmente faz E já demonstra, assim, um afeto pelo seu automóvel Isso tá se passando num período que tá tendo embargo de combustível Ou seja, tá muito difícil conseguir combustível Os postos de gasolina tão muito cheios E quando ele sai de sua casa numa rotina praticamente que a gente percebe que é meio repetida Ele começa a perceber que o carro tá um pouco estranho O carro dele, o automóvel, né? Ele tá indo pro trabalho E o automóvel é como se o automóvel... o elemento um pouquinho sobrenatural, né? O automóvel tá ganhando vida O automóvel já não tá correspondendo tanto aos comandos dele Do rapaz E isso fica a gente meio que na dúvida se ele tá delirando ou não Mas alguns desdobramentos vão acontecer Me lembra muito a metamorfose do Franz Kafka que a gente já conversou aqui esse ano Coisas é um conto que vai tratar de um trabalhador Que é, inclusive, nem tem nome, né? Funcionário E também uma indústria, numa mega empresa Em que os objetos começam a falhar Ou ele que não tá sabendo operar direito os objetos, né? As máquinas Inclusive, o conto Coisas, pra quem curte distopia, ele tem um aspecto muito distópico Então eu já deixo aqui a minha recomendação É bem interessante pra gente discutir aqui esses dois contos do livro Objeto Quase A gente pensar no impacto que o conto tem O conto, diferente do romance E a gente vai conversar sobre isso nos contos do Machado de Assis Aqui nesse canal Mas, assim, os contos, muitas vezes a proposta de um conto É impactar de um jeito muito mais intenso que o romance Não que o romance não cause impacto Aliás, o romance tem um tipo de impacto diferente na nossa leitura Mas aí também vai depender do tipo de leitor que você é E eu já quero saber aqui nos comentários Se você curte mais contos ou romances São experiências diferentes, né? Eu não consigo escolher muito a leitura Hoje eu já gostei muito mais de romances E eu ia responder muito rapidamente isso aqui Mas agora eu já tô equilibrado, assim São emoções diferentes Enquanto o romance, ele vai em algo muito construído Como se fosse talvez aí um amor casal Uma coisa mais construída O conto, eu acho que ele vai mover pela paixão Sabe? Ele vai mover pelo desejo Ele vai ter um impacto mais alto E o jeito que o texto do conto é construído No meu ponto de vista de leitura comum É algo que vai ter Vai causar em nós uma emoção mais rápida Por que eu tô falando isso? Porque alguns aspectos de interpretação No conto, acho que fica mais fácil pra gente perceber Especialmente quando o Saramago Nesses dois contos Parece que existe uma intenção De fazer a gente refletir sobre a importância Que a gente dá nos objetos Os acontecimentos nos contos O embargo e coisas Eles acontecem de um jeito Na linha do absurdo O absurdo, por exemplo, no embargo É um carro tomar vida própria E absurdo é o motorista, o protagonista do conto Nem estranhar tanto assim O carro tomando vida Porque ele tá numa linha de rotina De um jeito que a gente como leitor Já percebeu a coisa estranha Mas o motorista Ele tá ainda um pouco na dúvida Ele tá preocupado inclusive até Com uma rotina de trabalho Apesar de já ter até percebido Que o carro tá tomando vida própria Então é um pouco da metamorfose do Kafka Quem já leu no começo Isso não é spoiler, né? Em que o Gregor já acorda como inseto E tá preocupado com o horário que ele tem do trabalho Sabe? Então, como assim? É, eu acordei e sou um inseto Mas eu tô preocupado com o trabalho Então, o carro tá se movendo Mas eu tô preocupado com as pessoas Roubarem gasolina do carro E eu tô preocupado com o fato De que eu tenho que passar pelo percurso X Pra chegar no trabalho Em um embargo O carro vai se humanizando E o protagonista Percebe ou não percebe as suas emoções Se você leu o conto, o que você acha? Inclusive, em alguns momentos As emoções que ele Se ele tá com medo De tá preso dentro de um carro Essas emoções só são percebidas Por meio dos objetos Ele não sente Ele precisa de um retrovisor Que mostre a expressão dele Um espelho, né? Que é outro objeto Que mostra a expressão dele Pra ele perceber Que ele tá com medo Ele precisa de um outro objeto Que demonstre que a mão dele tá trêmula Porque ele não consegue segurar num outro objeto No conto coisas, por exemplo Existe, como é um conto distópico futurista Existem objetos que também vão se humanizar E vai colocar até aquela discussão aqui Muito antiga do canal Comparando Livros Volta e meia Eu gosto de discutir isso Que é essa coisa da consciência artificial E o elemento do absurdo aí Se também Um aspecto novo do Saramago Que eu não conhecia Nessa coisa assim De colocar uma ficção científica Uma coisa no futuro, né? De colocar Se o humano Virou máquina E E se O processo de responder comandos Muitas vezes não tá mais no humano Do que na própria máquina Os protagonistas de Um Embargo e Coisas Têm muito em comum, né? Eles Em nenhum momento Se preocupam com quem Com quem tá de fora No Embargo Acho Até compreensível Porque a situação É bem complicada É mais individual No Coisas A situação Que o nosso funcionário passa Eu acho que merecia Me chamou a atenção Ele Em nenhum momento A relação dele Com o superior Com quem tá dominando A estrutura de poder É tão É submissa Que Ainda quando ele tá Numa situação muito difícil Ele não procura Em volta Ver a situação Dos outros Semelhante a ele Tem um Saramago Colocando assim A gente Talvez pra pensar Nas relações de afeto Nas relações que Talvez temos De rotina Numa certa estrutura Mecanicista Dependente de equipamentos Em que nos tira Do convívio humano Com o nosso semelhante Gente E o interessante É que no Conto Coisas O susto E o medo Na falha da máquina É até mais intenso Do que o medo E a tensão Na sua própria saúde Na sua própria condição física Do personagem Então talvez A gente possa Perguntar Para nós mesmos Será que Talvez Uma ausência De internet Ou celular Ficar sem um celular Ou Talvez Ficar sem Uma locomoção Ou seja Um objeto Um ônibus Ou um transporte Será que A falta Ou a falha De algum objeto Já nos causou Um medo E um transtorno Tão grande Talvez Até parecido Ou até maior Do que algum Problema com a nossa saúde Uma gripe Uma dor de cabeça Uma possível Contaminação E é muito interessante A gente pensar No status Que nós como sociedade Colocamos nos objetos E nas coisas Que a gente construiu O Yuval Noah Hari Nesse livro Que é o Sapiens Que a gente já conversou A gente conversou Esse ano no canal Ou foi ano passado As coisas ficaram Um pouco perdidas Aqui agora pra mim Mas procura A gente conversou No Sapiens Sobre A gente conversou Sobre as histórias Que Uma das grandes sacadas Desse livro Eu acho Que é o Ele falar das histórias De como a nossa espécie Foi meio que se desenvolvendo Por detrás de histórias Que aí a gente passa muito Pela Pela Pelo dinheiro E pela religião O dinheiro Até se Inventar o dinheiro E a religião Porque talvez até No princípio de tudo Não existia a religião Mas essa conexão Com algo Que está ligada A morte Ao sagrado Fez a gente Construir histórias De civilização Então por exemplo Até o dinheiro Que não tem como a gente Sair Do dinheiro Que foi uma invenção Nossa Por exemplo Então é um objeto E a gente não pode dizer Quer saber Eu não vou mais Viver Sem Com o dinheiro Eu vou viver sem o dinheiro É possível A gente tomar essa decisão? Não é A gente está preso A esse objeto A gente está preso A essa história Que a gente inventou Uns mais Outros menos Em qualquer lugar do mundo Agora Outro ponto Que eu me lembrei Depois Que eu li Esses contos Esse livro Especialmente Esses contos Foi sobre Essa relação Com os objetos De afeto E que eu considero Positiva Eu queria jogar na roda Se você quiser Conversar aqui comigo Nos comentários Porque é o seguinte A gente conversou Sobre o Pedaço de madeira e aço Do Chabutê Esse quadrinho É espetacular Maravilhoso Um dos meus preferidos Da vida De quadrinhos É Essa Essa obra Então a gente falou Por exemplo Quando a gente comentou Sobre o incêndio Lá no Museu Nacional Do Rio de Janeiro Como que alguns Espaços E alguns objetos Criam relações De afeto Histórias E aí sim A gente fala De patrimônio Cultural E a gente fala De De manter O que Nos faz Quem somos Hoje E talvez Talvez esse vínculo Não seja Positivo Então será que a gente Não pode falar Também de vínculos Positivos com objetos E vínculos Negativos E assim A gente pensar Que talvez Alguns objetos Ou a preservação De algumas coisas Especialmente Aqui saindo Até da natureza Que a gente Nem questiona A preservação Da natureza Tem que existir Mas fora da natureza Dos objetos Que a gente cria Talvez a preservação De alguns objetos Sim Talvez Pode ser Que seja Importante Música 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 Música